É hora de você conhecer um pouco mais sobre os participantes da 3ª Divisão do Paranaense de 2023. O Bateu foi fundado em 17 de maio de 1951 e é conhecido como Lobo Solitário. A equipe é de Guarapuava e neste ano está mandando os jogos no estádio Edson Carlos Schramm em São Mateias do Sul. Até a próxima pessoal e não se esqueçam o terceiro Nená TV FPF no YouTube ou pelo aplicativo FPF Play.